Olá, meu nome é Anderson Alves e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre transplante de células de tronco hematopoieticas e implicações éticas. Esse trabalho foi realizado por mim, Anderson Alves, e pela docente Ana Letícia, para obter o grau de especialista do curso de especialização em biotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo. Pois bem, vou falar para vocês agora um pouco sobre as células tronco hematopoieticas. Essas células tronco hematopoieticas, elas são células que possuem a capacidade de se autorrenovar e se diferenciar em células especializadas do tecido sanguíneo e do sistema imune. Essas células especializadas, elas têm por função o transporte de oxigênio, a imunidade e a coagulação do sangue. Ao lado, nós vemos uma figura que denota um esfregado sanguíneo, ou seja, o sangue visto pelo microscópio, que a gente consegue ver em rosa avermelhadas as hemácias, os eritrócitos, em rostinho os leucócitos e os pontinhos pequenos que são as plaquetas. Então, na presença de doenças do sangue, podendo essas ser malignas ou não, e também ser de natureza hereditária, ou seja, passado de pai para filho, ou adquiridas ao longo da vida, a gente tem um tratamento, uma modalidade terapêutica, que é chamada transplante de células tronco hematopoieticas, que tem a sigla TCTH. E ela serve para o tratamento de diversas condições. Aqui ao lado, nós temos uma tabela que fala algumas das condições que podem ser tratadas com o transplante de células tronco hematopoieticas, como, por exemplo, a leucemia, o linfoma, no Hodgkin ou Hodgkin, mieloma múltiplo, anemia plástica grave, amiloidose. E esses transplantes de células tronco hematopoieticas, eles podem ser autólogos. Quando são usadas as próprias células do paciente, essas são tratadas com um tratamento específico, e depois são recolocadas dentro do paciente. Ou pode ser alogênico, quando é usada as células de um doador diferente do receptor, né? O procedimento, ele ocorre através da separação, ou seja, da coleta de células de tronco, que podem ser de três locais diferentes. Pode ser da medula óssea, aí são aspiradas entre 700 e 1500 ml da medula, da crista ilíaca posterior do doador, com administração de anestesia, seja ela geral ou local. A segunda forma de fazer esse procedimento é coletar o sangue periférico. O doador é tratado com fatores de crescimento recombinantes, para estimular a proliferação e a mobilização das células de tronco. A férise padrão é feita quatro a seis dias depois. E por fim, pode ser também pela coleta do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é clampeado após o parto e o sangue é extraído do cordão umbilical com agulha e coletado em um saco estéreo. Ou seja, depois disso, utiliza-se a separação de células ativada por fluorescência, que é uma técnica que a gente consegue fazer em laboratório, para identificar e separar as células tronco dos demais. As células tronco são infundidas em uma a duas horas, por meio de um acesso venoso central calibroso. O prognóstico, ou seja, o que vai acontecer com o paciente depois do procedimento, de acordo com dados epidemiológicos que a gente tem, existem dois fatores para se levar em consideração para o prognóstico do transplante de células tronco. O primeiro é o tipo de transplante, se ele é autólogo ou se ele é halogênico, e também a doença do receptor. Para isso, os dados informam que pode haver a incidência da doença entre 40% a 75% dos receptores de transplante da forma autóloga e de 10% a 40% dos receptores de transplante da forma halogênica. As taxas de sucesso são entre 30% a 40% nos casos de pacientes com linfoma recidivado sensível à quimioterapia, e entre 20% a 50% para pacientes com leucemia aguda. E quem pode doar? Tem duas situações diferentes. Uma da situação é onde o doador é parente do receptor e ele não tem restrições de idade para fazer a coleta. Entretanto, tem a necessidade de uma avaliação médica para verificar o estado de saúde e ter a intenção voluntária de doar. A segunda forma é para um doador que quer se cadastrar em bancos de medula. Os hemocentros, no caso de Pernambuco, o hemop, realizam o cadastro do doador no redome. Os voluntários devem ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa, incapacitante, neoplásica ou imunológica. Aqui do lado nós vemos um exemplo da carteira do doador, onde nós temos o dado do paciente, o número do doador e algumas outras informações. Ao avaliar a literatura científica, ela traz que sempre se faz necessário respeitar a autonomia enquanto princípio da bioética, que diz respeito à capacidade de escolher, decidir, avaliar sem restrições internas ou externas. Outro ponto importante sobre a ética no transplante de células-tronco é a necessidade de melhor conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, tanto no que diz respeito à necessidade dessas doações, quanto aos riscos, às vantagens e ao custo social. Essas foram as referências utilizadas para o nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado do tema abordado. Legenda Adriana Zanotto